Sim, é verdade. Não use aditivo quando o seu sistema estiver desse jeito. É isso aí, meus amigos. Hoje aqui um videozão bem legal, hein? Então vai deixando aquele like maroto no vídeo, se inscreva no nosso canal, faça parte dos nossos amigos do Instagram. Olha só quanta coisa legal a gente tem aqui. Bom, é o seguinte. Douglas, não é para usar aditivo de arrefecimento? Pô, você falou para não usar, mas você usa. Bom, vamos lá. A gente precisa ter um pouco de responsabilidade, senso e condições, dependendo aí do seu carro. Nós sabemos aí aonde o carro aperta. Vamos lá. Você está com um sistema extremamente sujo, oxidação, não é barro de lama, é oxidação proveniente do bloco, do cabeçote, bomba d'água, tubo d'água, radiador. Tudo comprometido com ferrugem, ferrugem pesada, crítico, muito, muito, muito crítico. Aí você vai e pega o carro, comprou o carro nesse estado e resolve fazer uma limpeza, uma limpeza bruta, utilizando um flush, um flush para arrefecimento, independente da marca. Esse aqui é o da Tirreno, mas dependente da marca aí que você gosta, que você prefere, vai fazer um flush porque você quer um sistema bacana, um sistema limpo. Beleza, top. Mas você tem que saber que você corre um grande risco, um grande risco de dar BO no seu motor. Douglas, mas vai dar BO, a gente tem que usar aditivo. Sim, tem que usar aditivo. Mas você tem que saber, o mecânico tem que te alertar, ou você vai fazer em casa, enfim, que você corre um grande risco de dar problema no cabeçote. É isso aí, no cabeçote. Vazamento aqui no radiador, vazamento em termostática, vazamento em bomba d'água, enfim. Você pode ter um problema generalizado aqui simplesmente porque você fez uma limpeza. Douglas, mas eu quero assumir o risco porque eu quero ver um sistema limpo, um carro com funcionamento perfeito, um sistema limpo. Show! Eu também pensaria dessa forma. Mas a gente tem que ter um pouco de pé no chão, tá? Porque a gente não sabe a condição da pessoa, enfim. Você tem um carro funcionando perfeitamente com água suja. Vamos lá, com água suja. Aí você vai, faz uma limpeza e aquela sujeirinha, né? Aquela casquinha de sujeira que estava ali no radiador, que estava ali na bomba d'água, que estava ali no cabeçote, ali onde passam as galerias. Você faz uma limpeza, remove essa sujeira toda e o seu carro começa a misturar água com óleo ou começa a dar problema, enfim. Aí você vai culpar o mecânico, você vai falar assim, poxa, eu fiz uma limpeza, estraguei o carro. É possível sim acontecer. A gente tem que ser realista com você, não precisa mentir. Para você que está ouvindo a gente aqui, pode acontecer sim. Então você tem que assumir o risco caso você queira fazer uma limpeza mais bruta com o sistema bem contaminado, beleza? Vamos ter essa atenção. E aqui, olha só que legal que eu tenho aqui. Se o seu sistema está bacana, não está muito sujo, pode fazer a limpeza, pode fazer uma limpeza mais bruta que vai ficar top, tá? Se você tem aquela ferramenta de fazer limpeza, enfim. Bom, eu que quero mostrar para vocês aqui, estou com alguns aditivos. Um aditivo da Honda, que muitos aí dizem ser o melhor do mercado. Um aditivo original Volkswagen e um aditivo original Chevrolet. E eu tenho aqui também um termodensímetro e um refratômetro, tá? Para mostrar aqui como exemplo. Você é aquele cara chato, gosta de estar tudo 100%. É bom que você tenha alguns equipamentos. Pode ter um termodensímetro, pode ter aqui um refratômetro, que você tem uma medição precisa. Douglas, qual a porcentagem de aditivo que a gente tem que usar? Vamos lá. Mínimo 35, mas eu não recomendo 35, tá? Deixa no mínimo 40 e no máximo 50. Douglas, mas o manual do meu carro disse que é 35%. Beleza, 35. Se você está com 35, cara, você está no limite mínimo, você vai conseguir ali tranquilamente. Mas acontece o quê? Ah, baixou um pouco ali o nível. O que você vai? Pega uma água desmineralizada e completa. O que aconteceu? Você já não tem mais os 35% ali. Você está com 33, 32. Vai passando, você vai completa com água, se for abaixando um pouco. Então, você vai perdendo a proteção. Perdendo a proteção. A Honda estipula 50. A Volkswagen, 50. Esse aqui também é 50. E a Chevrolet, sacana, sacana, estipula 35% no manual, tá? Tem a track aqui, 35% no manual. Vende o pronto uso 35%. Olha lá, 35%. Mas, quando o carro sai de fábrica, ele está com 50%. Já fiz, já mostrei para vocês lá na track. Olha lá, está marcando ali na faixa de menos 34%, 33%. Que dá uma média de 50% de aditivo. Então, ou seja, ela saiu de fábrica com 50%. E o aditivo pronto uso da própria marca vem com 35%. Mas, por que ela vem de 35%, bota no manual 35%, mas sai de fábrica com 50%. Se você precisar completar, se você não tiver o aditivo para completar, você vai completar com uma água desmineralizada e ainda vai estar dentro ali da proporção correta. Chevrolet, na minha opinião, deu uma mancada. Esse aqui é um aditivo concentrado. Esse aqui é o pronto uso. Vamos pegar aqui primeiro o aditivo da Honda. Aditivo azul. Umas gotinhas apenas aqui. Vou botar um pouquinho mais. Vamos olhar. Olha lá, está marcando ali menos 35%, mais ou menos. Menos 35%. Na tabela isso dá uma média de 54%, que é muito bom. Ali está dizendo 50%, mas aqui na prática está na faixa de 54% o aditivo da Honda. Bom, a Honda, sendo Honda, você vê aí que ela utiliza até um pouquinho a mais, justamente para ter aquele gapzinho, se você precisar completar alguma coisa assim. Isso é muito legal. Então, vamos lá. A Volkswagen aqui. Lembrando aqui, tudo lavadinho, com água desmineralizada. Tem que lavar, senão você pode ter aí diferença na hora da medição. Olha lá o da Volkswagen, pegando ali o que? Menos 31 graus? É, menos 31, menos 32. E na tabela é 50%. Então, bacana, né? A Volkswagen também trabalha com 50% de aditivo. E agora aqui o da Chevrolet, o aditivo original da Chevrolet, a Cedelco, mas é o que é utilizado aí na linha de montagem. E aqui diz na embalagem ser 35%, mas o carro quando sai de fábrica sai com 50%. Por que que já não vem aditivo pronto uso com 50% hein, dona Chevrolet? Que mancada, hein? Vamos lá. Olha lá, tá marcando menos 20 graus, menos 20 graus, que tá na faixa ali, olha lá, de 35% a 37%. Então, você tá trabalhando ali muito na risca, tá? E não é legal, tá? 35% não é legal, tá? Não é legal. Legal demais, né? Esse teste com refratômetro. Douglas, então eu posso utilizar um sistema aqui com aditivo concentrado, 100% concentrado? Não, não utilize aditivo 100% concentrado no seu sistema. Você vai prejudicar e muito a troca térmica. Você precisa ter troca térmica para que o seu sistema funcione sempre perfeitamente. Quando você deixa ele muito concentrado, essa troca térmica fica mais lenta. A sua ventoinha fica rodando muito mais tempo, não tem a troca térmica. Então, utilize na proporção aí, máxima 50%, mínimo 40% é o ideal. Então, se vocês já gostaram dessa dica, vai deixando aquele like, aquele abraço, meus amigos. Fique com Deus. Tchau, tchau.